E aí, rapaziada! Beleza, sou Ina Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal, molequeada. É o seguinte, se você se assustou nesse início de vídeo, é porque você tava desatento. Igual o Renato tá desatento aqui em casa e ele acha que eu esqueci de tudo que ele fez pra mim. Molequeada, é o seguinte, vocês sabem que recentemente no canal dele ele fez duas trollagens meio que pesadas comigo. A primeira foi que ele pegou minha XT e enterrou ela inteirinha. Vocês podem ver que eu peguei a XT aqui do meu amigo Renan. E, mano, tô aqui com a pá na mão. E é o seguinte, galera. Mano, você não vai fazer o... Vou. Vai mesmo, viado? Eu vou enterrar a moto do Renan e vou enterrar fundo, mano. Vou achar um buraco, vou jogar a moto do Renan lá e vou carrucar e vou ligar pra ele e vir ver a moto dele, mano. Ele vai enterrar a moto do moleque mesmo? Nossa, viado, você é muito zica, mano. Nossa, vai ser mais difícil do que eu pensava, mano. Parece que é pouco, mas é muita terra, nego. Nossa. Olha a cara dele. Nossa, tem que ver que eu vou filmar, vai, vai. Renan do céu, mano. Você sabe o que o Thiago fez, mano. O que aconteceu? Pera, ele tava apavorado lá em casa. Viado, você veio rápido, hein. É lógico. Sua moto é enterrada, mano. Quem fez isso? Você, cara. Ah, não, não tem jeito que você ter coragem de fazer isso, não. Aquela foto lá, é que minha moto mesmo? É com meu celular, ele... Eu ajudei, não vou mentir, mas... Eu acho que é mentira. Aí enterrou a tua moto. Mentira, mentira. E pra quem lembra desse vídeo aí, quem enterrou, esqueceu. Mas quem foi enterrado, que no caso foi minha moto, mano, eu não esqueci até hoje, eu guardo isso comigo. É lógico que eu não tenho raiva, não tenho nada, mas eu tenho uma vontade de vingança, eu tenho. E a segunda coisa que ele fez comigo no canal foi ter pintado meu carro inteiro, meu carro novo. Meu Mercedes que eu comprei, que, mano, demorou muito tempo pra comprar, uma Mercedes CLA-45, uma MG vermelha, do cinto vermelho. E aí ele foi pintora inteira. Não sei se vocês sabem, mas esse aqui é o carro novo do meu amigo, que é a Mercedes AMG Turbo. Mano, ele tem um amor pra esse carro. Esse carro aqui é o xodó dele, e não é por mais ou menos também, né? É um carrão, né, mano? É uma nave, velho. Eu vou começar primeiro pra não acontecer nada com vocês, tá bom? Nossa, velho. Eu não queria nem participar. Ah, tu não vai fazer isso, mano. Não, Rê. Menos umas bordinhas, Rê. Nossa, velho, mano, tô trolando o seu carro, tô trolando o seu carro. Nossa, vai. Mano do céu, tá louco, moleque, sai de jogo, de pé, tô trolando o seu carro. O quê? Os moleques tão trolando tudo o seu carro, pintando tudo, sai daí. Mano, desliga esse computador. Vai, 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 vai. Mano, você não caiu. Caralho, que susto, mano. Vai logo, velho. Ah, tô errada, tô errada. Vai, vai, vai. Vai logo. Vai, 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 vai. Ô, calma, Rê. Não, não, não. Eu falei que tava trolando. Não, não, não. Calma, Rê. Eu falei? Ele lavou ontem, gente. Então, moleque, vocês virem o que ele fez com o meu carro, né? Então, ele acha que ele esqueceu de todas as coisas que ele fez pra mim, só que eu não esqueci. E hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que ele esqueceu. Mano, porque tá muito vulnerável às coisas dele. Porque no começo, quando ele fez as trollagens, ele ficou com medo de eu se vingar. E, mano, ele escondia a chave do carro, ele escondia a chave de motos, que eu escondia tudo. Não deixava fazer nada. E eu, como sou paciente, sou esperto, eu deixei o tempo passar. E como vocês viram que passou um mês ou dois meses, não sei quanto tempo foi, mas faz tempo. Mano, tá tudo susto aqui em casa. Tudo tranquilo, tudo certinho, tudo, mano, na santa paz. E eu vou mostrar pra vocês, vou provar pra vocês que tá tudo tranquilo, mano. E agora sim que é o momento certo de eu fazer qualquer coisa com ele, mano. Que eu... A primeira coisa que vem na minha palavra é vingança. E a primeira coisa que vem na minha mente, quando eu penso nessa palavra vingança, é a imagem assim na Porsche. A Porsche azul, toda sem a plotagem, toda pintada, não sei, mano. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu faço. Porque, mano, eu vou me vingar e não vai ser agora ou não vai ser hoje. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês porque que tá vulnerável as coisas aqui dele em casa. E, mano, já falando nisso, vamos lá. Vou pegar, mano, vou fazer de tudo pra hoje. Eu pegar a Porsche dele escondido. Então, mano, bora, bora, bora. Aqui o tempo aqui é muito precioso. Eu não posso ficar enrolando, não posso ficar marcando aqui. E aproveitar também que parou de chover na nossa cidade, mano. Graças a Deus que tava uma chuva. Oxe, parece dois bonecos do posto. Ô, cadê o Renato, cadê o Renato? É sério o assunto, é sério. Cadê o Renato? Ele saiu. Saiu? Ih, olha lá a carinha. Olha a minha cara. Parece que acabou de acordar. Cara, parece que acabou de acordar. Coitado, acordei em 9 horas da manhã. Ah, é? Ó, o seguinte, ó. Qual que é o problema? O Renato fala a verdade. Quando o Renato fez isso lá comigo, enterrou minha XT, pintou meu carro. Não, eu tenho errado a XT, nada vai superar aqui. É, mano, nada vai superar. Nossa, já quebrou. Por mim, eu jogava até dentro do Porsche dele. Não, mas eu acho que o dia que ele pintou a Mercedes bambu do coisa. Não, a XT enterrada foi pior, mano. Não, a Mercedes, porque não saiu do para-choque. É, mano, não saiu do para-choque, lembra? E eu sou xodóz, né? É, meu xodózinho, agora chegou a bomba e tudo mais, minha bomba chegou. Com bomba na bomba, chegou, mas não tá no carro ainda. Ó, quando o Renato fez o carro astrológico comigo, você lembra que ele ficou tenso? Tipo, ele escondia a chave do carro, ele fazia de tudo. Hoje em dia, como passou bastante tempo, ele acha que eu esqueci. É, a chave do carro dele tá linda. A chave do carro, é. Mas não foi o que eu falei. Não? Ó, eu vou sair logo, vou pegar a Porsche dele. Vou, 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 vou te ajudar. Pra mostrar, mano, que as coisas dele tá vulnerável aqui em casa. Você quer mostrar pro... Cuidado, você quer mostrar pro... Pro Rê que você... Não esqueceu ainda da patroloja. Isso, isso, eu guardo essa... Não é uma mágoa, mas eu guardo essa vontade de vingança. Que é, molecada, como vocês podem ver, mano, a chave do Renato é uma chave imperceptiva. É a chave azul. Vé, vamos embora, vamos embora antes que ele vê, antes que ele chegue também, que ele acabou de sair. Mano, tá aqui o Porsche, hein, um carro lindo, um carro, mano... Meu Deus do céu, é um sonho de qualquer pessoa. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, velho, é coisa linda, mais linda demais. Mas vamos embora, vamos embora. Ih, molecada, o que eu quero mostrar hoje... É que as coisas dele, mano, tá ficando muito marcando, velho, muito, muito, muito mesmo. Então, tipo, já vou aproveitar. E, velho, além de dar uma voltinha de Porsche... Cadê a luz? Acende a luz. Além de dar uma voltinha de Porsche. Mano, a chave é do outro lado, vai saber. E, neste momento... Ah, neste momento... Vamos ligar. Nossa senhora, mano, top, do jeito que eu quero. Então, molequeada, partiu, deixa eu pegar o cinto aqui. Renatinho, Renatinho, a vingança é plena, mata a alma e esqueci o resto. Partiu. Como é que você puxa o freio de mão? Ah, aqui, bota a Mercedes. Mano do céu, é muita regulagem aqui, pra gente, eu vou ter que erguer o banco. Isso, nossa, viado seu. Renatinho, Renatinho, sei que me aguarde, viu? Sei que não me aguarde não, que, mano, a vingança logo vem. Você acha que eu esqueci? Mano, não esqueci não, viu? E vocês acham que eu vou andar com o escapezinho assim, né? Que colocou agora o negócio? Hehehe, moleque. Ai. Mano do céu. Vou até colocar no manual. Nossa, mano, esse carro aqui, ó. Sério, meu, é o carro dos sonhos, velho. Você tá maluco. E a bomba chegou, moleque, cara. A bomba chegou, só que só falta instalar no carro, mano. Na hora que você tá lá, quer dar um pau nesse carro, é um couro. Ah, mano, não veja a hora, velho. Não veja a hora. Diz o Getúlio, né? Eu tô com essa... Se eu perder também, né? Não vai falar que... O Getúlio que falou, falou, coloca a bomba no seu carro, que vai ficar filé, mano. E eu tô ansioso pra poder colocar a bomba logo. Mas é isso. Mas quando vocês vão curtir, Renatão, você tá ferrado, mano. Quanto menos você esperar, a vingança logo chegar. Mano, é muito forte, velho. Esse cara aqui é top demais, tá louco. E isso que nem tá no Sport Plus. Vou colocar o Sport Plus, velho. Uma vez só. Nossa, miado do céu. Nossa, eu não posso acelerar muito. E vocês sabem que eu tenho medo, mano. Tipo, eu tô com um bagulho que não é meu. Por mais que o Renato confie na gente, mano. A gente é amigo pra caramba. Eu não gosto de suar as coisas dos outros. Então eu vou manter o respeito. Né? Acima do... Até o possível. Vai ver aí. Olha isso. Olha. Assalhado do céu. Aqui, ó. Pra não ficar um negócio tão maldoso. Por mais que eu não esteja fazendo nada além do normal aqui no canal. Eu vou levar o carro pra lavar, mano. Vou levar no Costa pra aproveitar. Porque eu quero falar assim, ó, Renato, ó. Fica esperto, mano. Sou um cara bonzinho, mas não mexe comigo, né, morou? Então, bora. Nossa, miada do céu. Meu amigo. Nossa. Ó, é pra dizer que eu não sou ruim. É pra dizer que eu sou bonzinho. Eu vou vir aqui no Costa, ainda vou passar uma aguinha no carro dele. Renato, deixa comigo, irmão. Passar uma aguinha no seu carro pra poder compensar o que eu vou fazer futuramente, mano. Vocês esperam por esperar. Ai, meu Deus do céu. Olha o Tony Stark aqui do norte do Paraná. Tony Stark, não. Tony Stark. Tony Stark. Sei lá, no nosso filme. E a bomba? Zerou? A bomba, só acredito que a bomba chegou. Eu vi lá o seu story mesmo. É, a bomba chegou. Deus parabéns pra você. Só que a bomba chegou e meu carro tá estragado. Meu carro tá no piscinho batido. Putz. Ai, não adiantou nada, mas ó, hoje eu trouxe uma outra bomba pra você aqui, ó. Outra bomba. É, dá pra passar uma aguinha nela? Opa. Por fora, só por fora. Só quero por fora, que é rápido. Eu tô pegando esse carro escondido, Renato. Ah, você vai trollar ele? Não, ainda não. Ainda não. Porque as coisas que ele fez pra mim até agora, ele acho que eu esqueci. Tá devendo pra você, né? É, fechou meu carro e não saiu atingindo do para-choque. Você gastou um monte. Isso, é, fechou meu carro, ele encerrou minha XT. É, mesmo. Lembra? Quebrou a rabinha do meu XT. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece, né? No caso, foi ele que apanhei. Eu tô com ele hoje, mas para compensar a trollagem que eu vou fazer com ele, eu vou pedir pra você dar uma passagem de água no carro, tá? Pode ser? Eu sou bonzinho, sou um cara bonzinho. Que trollagem é essas, né? É, sou um cara bonzinho. Quer pegar minha moto pra trollar, não? Quero, quero trago aqui pra você lavar. Não, é essa que você tá com agora? É essa aí. Não sabe isso, não? O cara que tem dinheiro, fala a verdade, viu? Ah, mas não era outra que você tinha, não? Era outra. A que você tinha era 07 ou 09? 09 também. Só que era mais antiga? É, era mais antiga. Essa aqui é modelo 21. Nossa senhora, olha isso aqui. É top, né, nego? Nossa, parece uma espaçonave a moto. Bonito, hein? Parabéns, Costa. Obrigado, né? Obrigado. Ó, a gente trabalha pra isso, né? E você gosta, parabéns. Valeu, obrigadão, é nóis. É isso aí, ó. Ó, tô na zero. Quem trabalha consegue, né? Opa, certeza. Quem trabalha consegue. Então é isso aí. Você dá uma passadinha de água ali ou não? Sim, opa. Então, demorou, vou esperar que o Costa faça o serviço. Mano, tomara que o Renato não perceba o carro dele tá lá fora da garagem. Se ele perceber, não sei o que vai fazer. Você vai perguntar pro Léo, você vai perguntar pro Tiago, que eles estão lá em casa. Mas é isso, mano. Costa, bem limpinho, porque logo, logo vai vir tinta, né, Skin? Né? Ah, eu quero pintar essa foto, eu quero fazer uma coisa, uma caixa protágio, eu quero fazer alguma coisa. Então vai lá, Costa. Fala o que você mais sabe fazer. Valô, né, Camarô? Quero ver limpinho, brilhando. Aqui, ó, como você pode ver, tá sujo aqui, ó. Olha que roda suja, ó. Ele merece, mano. Ele merece, ó. Meu Deus do céu. Mano, tá... Tá costa, seu. Dá um acelero, Costa. Costa, dá um acelero pra nós. Tá best, tá bom. Erra, né? Rapaz, seu, tá louco. Mano, quando eu penso em vingança, eu já penso logo em pintar, já penso logo em arrancar essa fotagem, fazer alguma... Mano, eu não sei, mas só sei que logo, logo vai vir vingança, tem certeza. Costa, ó, não precisa... Você viu a chave? A chave, tá azuzinho. Coronado. Velopou também. Velopou a chave. Mas tem que ver o palha de outra cor, tá? É, quando eu pegar, eu quero pintar até essa chave aqui. Vixe, marido. Eu tô no Stark? Ó, não precisa caprichar igual você sempre capricha não, tá? Porque eu já tô fazendo a trollagem, já estamos, a Renata já tá no lucro, já. Tá no lucro, só tem loja de lavar? Isso, não precisa nem limpar por dentro, tá? Só por fora, mesmo. Só por fora? Só por fora. Vai ficar até esse. Demorou, vou deixar com o Costa aqui agora. Ó, vou deixar o Costa lavar aqui agora. Você vai lavar também? Hã? Pode dar lavar? Não, eu não. Já vou deixar pra você esse serviço aí. Não, mas eu tô amando, meu irmão. Não, mas eu tô amando por lá. Quando ele abre o Costa, na hora que terminar a gente volta, demorou? Costa. Por favor, pra mim? Já abre o teto, que eu quero sair daqui com o teto... Já pegando o vento no chifre. Ah, andar com o carro conversível no... Sem tento aberto? Aí, já vai pegando o vento no chifre, ó. E o chifre vai embora. Você gosta dos stories meus com chifre? Do chifre, né? É agora. O primeiro cara a comentar meus stories com chifre é o Costa. É verdade, cara, eu acho massa. Aquela cara de tristeza que você faz com chifre. E, povo, acho que eu tô dando indireto pra alguém, sabia? É verdade. É, mas não... É uma morena lá, né? Não, tá louco? Não, a morena não faz isso, né? Não, só alegria. Aquela morena, só alegria, né? Pode ir embora já, Costa? Pode, se eu quiser levar o Kaique junto, você... Vamos, Kaique, comigo? Ainda não. A Pérola Reis cortou o cabelo. Vai, a Pérola Reis, é verdade. É? Cortou o cabelo. Agora ele tem barbeira oficial, né? Tá na régua, tá na régua. Marcola, vou partir nessa. Vai lá, Renan. Um abraço pra você. Bom rolê. Ô, bagulho conversível. As minas vai, eu ia pro sempre. Tomara, tomara. Eu entrava no seu carro. Ó, e outra coisa, tá? Você tá com a Porsche, né? Depois que eu colocar a bomba no meu carro... Bomba? É. A minha bomba que tá queimada de alta. Ah, entendi. Vamos tirar um rachinho, não? Não acho. Então fechou, então. Falou, Marcola? Sua Mercedes é muito forte. Mas forte, forte aquela bomba queimada lá, não? Será que ele arruma a morena agora daqui até lá? No meio do caminho? Ah, arruma, né? Arrumeu a namorada no meio do caminho. Arrumeu a namorada no carro, Garrin. Vai ficar garzinho sem acelerar, que a gente pulou dentro do carro. Dando tchau, pô, pra todo mundo. Aí eu passando aqui a carro emprestado. Carre emprestado. Falou, Costa. Obrigado, viu? E agora sim, hein? Trollagem do bem, né? Do bem? A próxima eu ia ver. Do bem mais ainda. A próxima... Eu não vou nem dar muito spoiler aqui, porque... É. A próxima vocês vão ver, meu irmão. Fala pra vocês. Falou, malou. Tchau, até mais abraço. Partiu, mano. Agora eu vou te conversar. Como é que liga? Nossa senhora, moleque do céu. Vamos partir. Não sei se o Renato chegou em casa ainda, mas, mano, não importa. É, ô, Renan. Aham? Vai faltar espaço com a moeirada aí dentro agora? Eu vou devagar. Vou até abrir aqui, ó. Aí, agora acaba uma moeirada. Vai que eu passar na rua aqui. Vai devagarzinho pra dar tempo das minas pular aí dentro. É, vou devagarzinho, vou devagarzinho. É nada, moleque. A moeirada do que eu não. Tchau pra vocês. Falou. 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 E aaaah. Uh. Mas galera, vamos embora, vamos pra casa. O que mais vale nesses vídeos é o rolê, mano. Na verdade, que é a primeira vez que eu pego o carro do Renato pra dar uma volta. Tipo, escondido ainda e... Acho que eu nunca peguei pra dar um rolê mesmo. Ai, meu Deus, sai o carro? Nunca peguei pra dar um rolê mesmo assim. Tipo, mesmo pedindo, sabe? Então eu vou aproveitar, mano. Essa é a primeira vez que eu tô andando assim. Eu lembro que eu voltei dirigindo de uma lenda pra cá, pra Londrina. Mas o Renato tava do lado. Eu nunca peguei pra andar sozinho. Até que eu tenho medo, mano. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Mas é isso. Partiu pra casa. E Renato, na hora que você vê, mano, você vai ter uma surpresa. Porque eu não esqueci. Vou dar mais uma puxadinha aqui, só vai. Mais um minho, mais um minho. Mano, eu sinto que esse carro aqui, ele não é tão mais forte que o meu carro, velho. Só que ele tá ganhando nos rachos, mano. Ele tá ganhando. Velho, o Getúlio me deu tanta esperança depois que eu falei que a bomba tinha chego e tudo mais. Que eu já liguei pra ele, mano. Falando que a bomba chegou. Porque eu tô ansioso, velho. Me deu tanta esperança falando que o carro vai ficar forte, que não sei o quê. E, mano, realmente, essa Porsche, ela é forte. Só que ela não é tanto mais forte que o meu carro, mas é possível. Troca demais esse carro aqui, é violento, velho. Apesar que já foi remapeado esse carro. Tipo, não tem delay de acelerador. Se você acelera, ele vai. Diferente do meu carro, mano. Se você acelera, ele demora um pouquinho pra ir. Mas é isso, vamos chegar em casa. Não sei se o Renato vai ficar sabendo nesse vídeo que eu peguei o carro dele escondido. Se ele quer saber, não vou ver qual que é a reação. Não sei se ele chegou em casa ainda, mas é isso. Vai de uma casa. Yahoo! Moleque! Rapaziada, missão concluída com sucesso. Meu Deus do céu, se tá só nesse carro aqui, parece que não tô enxergando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, mano, tá bom, tá bom. Missão concluída com sucesso. Cheguei em casa da melhor forma, preciso, melhor estilo. Bom, eu não acho que eu vou esperar o Renato chegar. Não sei se ele chegou ainda. Deixa eu cortar pro Bruno. Pera aí que eu vi o Bruno tá ali. Mas tá aí, mano. Peguei o cara dele escondido. Pra vocês verem que o bagulho tá vulnerável mesmo, mano. O negócio tá... Dani? Que foi? Que susto. Cadê o Renato? Não, eu pensei que era o Renato. Cadê ele? Ele saiu. De novo? Sim. Será que ele percebeu que tava o carro dele ou não? Não, nem. Deve ter visto que o carro dele não tava na garagem, né? É. Meu Deus, achei que era o Remo. Mas olha como tá limpinho, levei pra lavar ainda. Ai, meu. Limpou por dentro? Não, é, por dentro também. Limpou tudo certinho. Tá, ficou chique, hein? Isso que ele trolou meu carro, pintou inteiro. E isso que ele ainda enterrou minha XT, né? E por que você tá mudando meu susto de boa? Porque eu sou um cara bom. Você é um cara bonzinho. Eu sou bonzinho. Aham. O que você fez de ruim no carro? Nada, ainda. Ainda. Ainda, mano. Ainda, mano. Ainda, mano. Vocês aguardam por esperar que, mano, vai vir o bagulho louco. Ah, mano, o carro tá aqui. Deixa eu puxar o freio de mão. Vou deixar o carro até assim aberto, mano. Pra na hora que ele chegar, ele ver que alguém pegou o carro mesmo. Mas, mano, o vídeo foi esse. Espero que vocês não contem pra ele, mano. Não conto, não vai no canal dele, não fala nada. Porque, mano, esse aqui é o carro mais impecável. Ainda eu sou um cara bonzinho, como eu acabei de falar. Vai, mano. Aguarde pra eu esperar que logo, logo vai vir coisa pesada aqui. Então é isso. Deixa nos comentários o que você quer que eu faça, mano, com o carro. Porque a primeira coisa que vem nessa Porsche é pintar, arrancar a plotagem. Mas deixa eu ter alguma coisa criativa que eu posso fazer com esse carro. E é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo de... É, Porschezinho. Espere por esperar, viu? Espere por esperar. Essa tá tão bonita, mano. Espere por esperar.